Música Linguagem Braile para todos. Esse é o nome da exposição que marca os 11 anos do Espaço Braile, professora Alice Ribeiro em Guarulhos. Nas fotos estão retratadas vivências de diversas escolas espalhadas pela cidade. A professora Elaine é uma das educadoras que levou o Braile para as salas de aula. Eu levei o alfabeto todinho, que eu aprendi aqui no curso, mostrei para eles como seria e depois no final, para fechar a atividade, eu fiz o nome deles na máquina Braile e eles transcreveram de acordo com o alfabeto que estava na lousa. É uma satisfação muito grande, nós realmente queremos fazer a diferença no que se refere à inclusão de crianças e adultos cegos no processo de alfabetização. Juana coordena o espaço desde a inauguração em 2000 e neste ano lança o livro Era Uma Vez Nós, Crianças. E nada mais cedo que um resumo do meu trabalho com sugestões práticas, principalmente na utilização do recurso da literatura infantil como elemento de estimulação do processo de alfabetização da criança com baixa visão ou com cegueira. Ainda para comemorar o aniversário, foi realizada uma palestra sobre audiodescrição para alunos do pódio e deficientes visuais. A audiodescrição é uma modalidade de tradução que transforma o visual em verbal e é um recurso de acessibilidade que amplia muito o entendimento das pessoas com deficiência visual naquilo que assistem. O espaço Braille conta hoje com cerca de 80 alunos e uma moderna infraestrutura. Estúdio de som onde são gravados os áudios dos livros, impressor em Braille, lupa eletrônica que aumenta em 20 vezes o tamanho da letra, computadores, scanner e máquina em Braille. No acervo estão mais de mil livros em Braille com áudio e exemplares infantis. Eu gostava muito de ler antes de eu perder a visão e agora fica muito difícil, né? Aí eu estou começando a aprender a ler e está me ajudando bastante. E não só na parte de ler, mas também na parte de conhecer pessoas, né? De se interagir com várias coisas, né? Quero aprender mais, fazer algum curso, alguma coisa de Braille, sabe? Para poder passar também para as pessoas, né? Sei que é difícil, mas a gente chega lá. O espaço Braille fica na Biblioteca Monteiro Lobato, no centro. Alunos e professores podem se inscrever nos cursos de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Mais informações no telefone 2087-6907. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.